A venda de um imóvel não é algo simples, eu tenho certeza que você já sabe disso. Mas para não correr nenhum risco, tudo precisa estar previsto em contrato. Está precisando de um espaço maior? Vai mudar de cidade? Ou apenas pretende movimentar os seus investimentos? Não importa o motivo, com certeza você já tem planos que dependem da venda do seu imóvel. Então, nada pode dar errado nesse momento, certo? Só que para isso é preciso garantir um bom contrato de compra e venda. Nele, toda negociação precisa estar descrita, detalhando valores, forma de pagamento, prazos. Fique bem atento a essas três coisas, viu? Tudo precisa estar exatamente como você e o comprador já tinham negociado antes. Inclusive, os valores de intermediação da imobiliária também devem estar no contrato. Leve em consideração também o prazo necessário para a desocupação do imóvel. Você, naturalmente, vai precisar de um tempo até fazer toda a mudança. Mas, por lei, não existe um prazo máximo para que isso ocorra. Tudo vai depender do que você e o comprador combinar. Então, para não gerar dúvidas, coloque também isso no contrato. Detalhes sobre a transmissão de posse também são importantes. Nesta cláusula, precisa constar que, após a transferência, os compradores é que passarão a responder pelos tributos do imóvel. Da mesma forma, eles terão que substituir a titularidade de serviços como água, luz, condomínio. O contrato ainda precisa dar garantias de que a escritura só será feita com o imóvel já quitado, dentro das formas de pagamento já acordadas. Isso evita que a propriedade do imóvel seja transferida enquanto houver qualquer débito por parte do comprador. Melhor que isso, só se seu contrato tiver todos os direitos e deveres de ambas as partes. Prevendo, é claro, as consequências caso algo seja descumprido. E eu não poderia deixar de dar a principal dica. Conte com o auxílio técnico e jurídico de bons profissionais. Imobiliária e corretor poderão dar toda a segurança necessária para a venda do seu imóvel. Agora eu me despeço para te ver no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até mais! E condomínio? Quer que eu volte para um imóvel, né? Melhor que isso, só se seu contrato tiver... Nesta cláusula precisa constar até... Nesta cláusula precisa constar até... Nesta cláusula precisa constar até...